Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Vamos aprender a ler? Vamos lá! Nós temos aqui, olha, A, L-H-O, LHA, ALHO. Lembrando que na palavra ALHO, a letra O tem som de U. F-O, FO, LHA, LHA. Juntando vai ficar FOLHA. Na palavra repolho, a última letra O tem som de U. Na palavra piolho, a última letra O tem som de U. Aqui nós temos ESPE, LHO, ESPELHO. Na palavra espelho, a letra O também tem som de U. A, B, B, LH, A, LHA, ABELHA, O, R, E, RÉ, LH, U, LH, U, D, O, DÓ, O, RÊ, LH, U, DÓ, B, I, B, LH, E, LH, E, LH, E, T, E, T, BILHETE. Olha, na palavra bilhete, como vocês podem ver, a última letra E tem som de I. E, R, E, R, V, I, VI, LHA, ERVILHA, CO, CO, LH, E, R, LHER, CO, LHER, CO, LHER, CO, CO, E, E, LH, O, LHER, CO, LHER, CO, E, LHER. Na palavra COELHO, a letra O, a última letra O tem som de U. Ou seja, a última letra O tem som de U, perdão Então, por isso fica coelho Aqui também, olha, na palavra joelho A última letra O tem som de U A, G, U É GU L, H, A LHA Juntando vai ficar AGULHA F, I FI L, H, O LH, O T, E, T FILHOTE Veja bem que essa letra E aqui Na palavra FILHOTE Tem som de I V, E, R VER M, E, M, E L, H, O LH, O VERMELHO A letra O na palavra VERMELHO também tem som de U E por último B, A BA TA LHA LHA BATALHA Então ficou assim, olha ALHO FOLHA REPOLHO PIOLHO ESPELHO ABELHA ABELHA ORELHUDO BILHETE ERVILHA COLHER COELHO JOELHO AGULHA FILHOTE VERMELHO E BATALHA BATALHA A BATALHA BATALHA A BATALHA Obrigado.